Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeça e dor, nunca mais Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Vem o grande rio da vida Claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim Não, não, não haverá Não haverá mais noite ali Não haverá nem um clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo E tocarei seu corpo Enfim As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jazpe seu corpo De jazpe seu muro Além do Rio Azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Além do Rio Azul